Fala galerinha apostadora! Beleza, tudo bom? Chiquinho na área hoje aqui, agora no escritório bem mais organizado para poder bater um papinho para vocês e contar como é que foi o mês de setembro e algumas coisas que a gente vai fazer no mês de outubro. Bom, dá uma olhadinha aqui como é que ficou o escritório novo. Aqui tem todas as flâmulas da NFL e também da MLB. Aqui em cima básico, eu preguei aquele quadro que eu tinha mostrado para vocês, ali a prateleira com alguns itens. E aqui é a minha estação de trabalho, onde está eu e o Gustavo Maturano, que vai fazer a review hoje aqui com a gente. Nós vamos bater um papinho com ele e contar como é que foi o mês aí para vocês. Então moçada, essa semana veio aqui para casa o meu amigo Gustavo Maturano, parceiro do Quero Apostar. E a gente está nessa semana desenvolvendo novas coisas para o site, mas também trabalhando para aprimorar aquelas que a gente vem fazendo em um bom trabalho focado para poder trazer cada vez mais lucros para vocês. E aí Gustavo, beleza? Tudo bom? Tudo bom, tudo bom Tiago? Tudo bom pessoal? Bom, queria que você dissesse como é que foi o seu desempenho no mês de setembro aí. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente vai fazer para melhorar. Não foi bom meu desempenho. Eu comecei logo na primeira semana, batia umas menos 15 unidades para baixo e acabei não conseguindo recuperar essas unidades. Acabei fechando com menos 17. Essas 15 unidades para baixo que eu comecei na primeira semana, foi que eu me envolvi em jogos amistosos de seleções e jogos da Copa do Brasil, que o Tiquinho estava aqui em mudança e tal, e pediu para eu cumprir ele. Só que essa não é muito minha praia, como vocês puderam ver. Futebol brasileiro, quem entende é ele, que está on fire. Fica até o alerta aí para você que é apostador. Se você é especializado num tipo de competição, Gustavo no caso ele é especializado em futebol europeu, para não se envolver em campeonato brasileiro, embora seja futebol, são competições completamente diferentes com estilos diferentes de jogo, de tática, de motivação dos jogadores, até de formações táticas e campo e torcida, enfim. Coisas que influenciam bastante no nosso futebol, que não influenciam tanto lá e vice-versa. E acabou aí que ele foi dar o pitaco onde não devia, acabou ficando para baixo. Mas, Gustavo, você fez um post essa semana aí no blog que chamou muita atenção sobre um sistema que você está desenvolvendo aí para poder auxiliar nas suas apostas. Fala um pouquinho sobre ele aí para a gente. É verdade. É um sistema que eu tenho trabalhado para ajudar a gente nas apostas na Champions League. Como muitos têm acompanhado, o resultado mais óbvio não é o que tem caído. Então, esse sistema tem auxiliado a gente nessa segunda rodada na Champions League e muitos já puderam ver como a gente melhorou nosso aproveitamento. E na terceira rodada, que é ainda nesse mês de outubro, é para melhorar ainda mais. Mas esse sistema você não criou, não foi de um dia para o outro, né? Tem quanto tempo que você está trabalhando nele? Não, fazem anos. São cerca de dois anos que eu tenho trabalhado nele. Agora a gente está em fase de testes na Champions League. E quem se interessar por esse sistema que você está criando aí? Tem previsão de lançamento? Se você disponibilizar esse pessoal? Ou esse é um segredo seu aí, um diferencial? Não, isso é alguma coisa muito cedo ainda para falar. A gente vai esperar o tempo passar, ver se ele é realmente confiável. E aí a gente pensa no que dá para fazer. Bom, a gente vai testar ele em trading nesse final de semana aqui no sábado e domingo, apesar de ser eleição. E a gente vai ver como é que funciona. E é bem legal, estou acompanhando aqui de perto o que o Gustavo tem desenvolvido. E eu acho que dá para poder vingar aí alguma coisa bacana. Bom, Gustavo, então é isso. A gente espera que seu desempenho em outubro seja bem melhor. Senão a gente vai lançar aí a hashtag aposenta maturano. É, eu quero lembrar também que no ano eu ainda estou com 34 novidades para cima. Mas eu quero melhorar agora. Chega de ficar para baixo. É isso aí, galera. Agora vamos para as outras novidades aí do nosso blog. E sobre o meu desempenho no mês de setembro, eu acabei fechando para cima duas unidades. Não foi tão bom quando eu queria, mas foi justo pelo que eu fiz no mês, que foi um mês que ainda estava naquela correria de mudança, como a gente falou aí com o Gustavo. Vocês viram a bagunça que estava no escritório aí no último vídeo que eu fiz. Agora já está bem mais organizado. E eu já estou conseguindo me equilibrar mais aí, voltando a uma rotina normal de trabalho, exercício. E também de dormir melhor, né? Sem aquela correria, sem tanta gente vindo aqui em casa instalar as coisas. Eu acabei não fazendo tantas picos quanto eu gostaria. Mas depois que eu consegui me estruturar muito bem, eu tive uma sequência de acertos muito boas, que foi essa do final do mês. Se eu não me engano, 11 picos acertados, que acabou fazendo com que o meu desempenho subisse. Mas antes disso, eu tive uma sequência de erros muito grande no Brasileirão. E isso me deixou poucas unidades para cima. Mas consegui ficar lucrativo aí, tanto no tênis, finalmente voltei, quanto no Campeonato Brasileiro, mesmo que muito pouco. A expectativa agora para o Outubro é melhorar muito mais, porque eu já estou muito mais focado e ciente do que eu tenho que fazer para poder desempenhar um melhor trabalho aí nas minhas análises. O Fábio não teve um desempenho tão legal, mais uma vez. Mas eu isento muito o Fábio, porque ele dá muito azar. Ele faz análises muito boas, traça as linhas que eu considero muito certas, que todo mundo que comenta os posts também considera. Mas os jogos, às vezes, não acontecem da maneira que a gente gostaria. E ele acabou fechando negativo, mas ele veio falar comigo, que está chateado com o desempenho, que quer melhorar. E que ele vai selecionar na NFL não só os jogos mainstream, aqueles da noite mais famosos, que são mais equilibrados por conta disso, mas também outros que têm apostas de valor. Mas para poder melhorar o desempenho na NFL, que é um esporte que está todo mundo curtindo bastante apostar, convidei para o site para poder apostar aqui com a gente o Pedro Ivo, que é um tipo de ser conhecido aí, que posta em diversos outros sites, tem um grande conhecimento sobre o esporte. A gente fechou uma parceria e ele vai escrever algumas análises aqui para a gente por fim de semana, se eu não me engano, três ou quatro. O Vinícius, pela primeira vez, também teve um mês para baixo. Ele que tem sido o nosso melhor apostador aí nos esportes americanos e no geral. Patinou um pouquinho aí na Copa do Mundo de Basquete, que teve aqueles resultados bem inesperados, como a eliminação do Brasil para a Sérvia, a eliminação da Espanha para a França e alguns outros, acabou ficando um pouquinho para baixo. E o desempenho dele no beisebol, que vinha sendo muito bom, acabou não sendo tanto. Mas agora a gente já tem o beisebol aí na sua fase final, com os playoffs. Aliás, que jogos emocionantes, né? Quem não curte beisebol está perdendo jogos sensacionais, que não devem em nada a emoção para aqueles da NFL que a gente está acostumado. Acompanhe aí, porque é outro campeonato, é outro nível de jogo e está sensacional. Falar um pouquinho também de novidade agora, promoção do 88bet. Vocês já viram aí no site, já tem o post explicando todos os termos e condições certinho. A corrida de apostadores valendo quinhentão para vocês aí. E para estimular ainda mais aquele que tiver o melhor desempenho, não só de ganho de unidades, mas também de nível de escrita, que mostrar conhecimento, porque a gente não tem que olhar só o quanto ganha, mas sim o conhecimento da pessoa, que ela pode ter um mês não tão bom. Mas mostrar talento e a gente quer caçar um novo talento para fazer parte da nossa equipe, para a gente conseguir fechar um contrato e ele ser o novo tipo que você quer apostar. Beleza, galera? Leia aí com calma o post, participem. Já temos alguns interessados aí que estão postando no site, o Danilo, o Lorival, o Paulo Pedro e alguns outros também. Confiram que a gente quer reforçar o time para cada vez mais trazer lucro aí para você. Sobre o apostador em campo, tem uma novidade bem legal também no vídeo que vai sair da semana que vem. Eu não posso falar ainda, mas se você curte a nossa ideia de ir apostar e viajar para poder curtir, você vai curtir muito a novidade que a gente tem lá, confira no nosso vídeo da semana que vem. Acompanhe aí as pics do Quero Apostar, espero que a gente tenha um desempenho melhor. Vamos trabalhar bastante aqui essa semana. Vou gravar mais vídeos, estamos aqui com o estúdiozinho já montado. Vão ter vídeos bem mais frequentes agora, não é promessa, é realidade. Já tem vários vídeos gravados, o nosso editor já está editando. E a gente se vê aí no próximo mês, espero eu para poder falar resultados bem melhores, porque o nosso foco agora é totalmente nas apostas esportivas. Valeu, galera, forte abraço e boas apostas.